Salve Maria! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a nossa Novena das Rosas de Santa Terezinha do Menino Jesus. É com muita alegria que eu quero acolher a você que a partir de hoje reza comigo esses nove dias pedindo a intercessão de Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face pelas nossas intenções. Que você possa, com muita fé, com muita piedade, aproveitar bem esse tempo santo da graça de Deus confiando na intercessão de Santa Terezinha. Iniciemos a nossa oração do primeiro dia da nossa Novena. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial, rezemos juntos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecestes a alma de vossa serva, Tereza do Menino Jesus, durante os vinte e quatro anos que passou na terra. Se for da vossa santíssima vontade e para a salvação da minha alma, ajudai minha fé e minha esperança, ó Santa Terezinha, cumprindo mais uma vez sua promessa de que ninguém vos invocaria em vão, fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça pedida. Amém. E agora, rezamos vinte e quatro glórias ao Pai, em honra, aos vinte e quatro anos que Santa Terezinha viveu entre nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. E no primeiro dia da nossa novena de Santa Teresinha, nós refletimos e meditamos Santa Teresinha como doutora que muito amou a igreja. Palavras de Santa Teresinha para nós. Viver de amor, ó meu divino Mestre, é pedir-te que acendas Teus fogos na alma santa e consagrada de Teu Santo Padre. Que ele seja mais puro que um ser afim dos céus. Tua igreja imortal, ó Jesus, glorifica sem fechar Teu ouvido a meus suspiros. Por ela, Tua filha aqui se sacrifica, vivo de amor. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. E nesse dia, rezemos pelos que exercem o ministério sacerdotal, pela santificação do clero e pelas intenções do coração do Santo Padre, o Papa. A oferta do dia, como propósito aí para você, oferte algum sacrifício ou alguma penitência pelos sacerdotes e pelo Santo Padre, o Papa. Oração final, rezemos juntos. Ó Deus, Todo-Poderoso e Eterno, que abris as portas do Vosso reino aos pequeninos e humildes. Concedei-nos a graça de seguirmos os passos de nossa irmã Santa Teresa, do Menino Jesus e da Sagrada Face, pelo caminho pequenino da confiança que ela nos assinalou e pelo qual Ele nos deseja conduzir. E assim, pela Sua oração e pela Sua sabedoria, alcancemos a revelação da Vossa glória. Por Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Teresinha, do Menino Jesus, rogai por nós. Chegando ao final do primeiro dia da nossa novena das Rosas de Santa Teresinha, eu quero invocar sobre você a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você e sobre as intenções pelas quais você reza esta novena, pela intercessão de Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, a bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique no colo da mãe e amanhã nos encontramos para o segundo dia da nossa novena. Amém. 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 Amém.